Música Sibu tenta contamina, nunca continua cimê Nunca faze nosso rap se crê porque eu crê Nunca vive nosso rap se crê porque eu crê Nunca faze nosso rima se crê porque eu crê Sibu tenta contamina, nunca continua cimê Eu lembro a vida de um rapper dianteiro 3105 de janeiro a janeiro Que tem mascara de Thug, Nindy, Opa, mó pilingue, passageiro Que alguém na erva de confunde buracos, tweet, nigga Quem lia, quem tinha, a minha simã, né Muito alguém se é rap pra trocar um mundo de influência Mas ninguém quer crê, sofre consequência de ser rejeitado Vamos na sociedade, né que está preparado Para as novas gerações, que ele é tapão, revoltado Vamos já se cansado, vem se criticado, malogado Não untaram de que o rap está chomado e drogado Enquanto artista, terra, terra, seta, baby, grogo, cherapuera Cabo verde e sábio, ma, e sim Mas ninguém quer que fala verdade, vamos tá free MZ, imora a mita fala, secreta doer Nunca te sucundi na fantuxara Imora a besta com o saudade A não ser a tua lidade Devulga tudo podre que está na sociedade MZ, imora a mita fala, secreta doer Nunca faz o nosso rap se crê, nunca vive o nosso rap se crê, nunca faz o nosso rima se crê, se botenta contamina, nunca continua a se meto Nunca faze nosso rap se crê porque eu crê Nunca vive nosso rap se crê porque eu crê Nunca faze nosso rima se crê porque eu crê Se o tempo tenta contamina, nunca conto em nosso cimento Dia a dia é só pro grid Mas tem um monte que se atenta e impide Seis vontade é pra rampar as minhas rimas da grid Muita estratégia contra mim é que eu consigo Mesmo sem apoio é que eu continuo é que eu consigo Vem pra mostra podre, minha sociedade Muita categoria ouve é nossa realidade E sabe que é mentira, nunca fala sobre verdade Crê ou boca crê, nunca cede a continuidade Quem nos tenta pambarreira, nunca se lipa brincadeira Nunca tem tempo fala as neira E os tem que prende hoje a rap de outra maneira Nem tudo o rapper é igual, nos deixa preconceito Deixa o apoio de feito, para de insiste Quem nos tenta contamina, vamos nunca se desiste Nunca longe determina que é possível impedir Que ali é que é comércio e muito menos fino Já conquista muita déficit, traz rimas inéditas Falas com mérito, em caça me sou Tem pura bops da Fox, me boia niga busy Repúblicas tá ali pra dra rap, criou-lhe crise Nunca faze nos raps e crebo que crê Nunca vive nos raps e crebo que crê Nunca faze nos rima e crebo que crê Nunca faze nos rima e crebo que crê Nunca faze nos rima e crebo que crê Se o tempo tem contamina, nunca conto e nos cime Desano que tem na rap, não recebe monte de crítica Se calhar é que é lá, que tem nem indeterrima Cria letras que tem caixa de balas Se não gadaram, põe nos raps e te avança Pra que as que se atrasaram, parar, nunca te fica Beat e moque ali, toda hora te põe e inspira Rap em é governo, também é vencimento Num ano da fatura, não te evolui, cunha talento Da fazê-lo pra mó de um gosta E entre tudo que as músicas não são, sempre toca Estilo o tamante, enquanto outros também se troca Se o gosto é mais diz o que quer ler, boa opção Quem que floma não esmergar o tamante Dizemos assim, a excusa de ler uns tempos Saber fica mona state, se tipo toca não são O tempo que paga cash Então faze nos raps e crebo que crê E se o pensa não é crítica, anda fazê-lo sim, mê Minha mente se mantém perto, cada vez mais completo Nunca canta pra cash, que liga e vira quem crê Não tenho orgulho de ser MC, nigga, you know what it is You know what it is Nunca faze nos raps e crebo que crê Nunca vive nos raps e crebo que crê Nunca faze nos rima e crebo que crê Se o tempo tenta contamina, nunca conto em nosso cimento Nunca faze nos raps e crebo que crê Nunca vive nos raps e crebo que crê Nunca faze nos rima e crebo que crê Se o tempo tenta contamina, nunca conto em nosso cimento Hum! Minha consciência crítica está andando acompanhado de mandar cunhalado lírico Obrigado por assistir